E olá, meus queridos primatas, sejam bem-vindos finalmente a mais um show, ou melhor dizendo, a mais um vídeo nessa plataforma louca do YouTube. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu canal A Teu Dispor, que hoje vai trazer um tema que é polêmico. E eu sei que vocês esperavam um outro vídeo e eu comentei sobre esse vídeo durante a semana, nós iríamos estar falando da suposta vinda de Jesus. E eu estaria trazendo para vocês confirmações dentro da palavra de Deus que Jesus realmente não vai voltar, apesar de ser uma coisa que todos nós já sabemos. Mas eu resolvi mudar tudo isso porque hoje nós precisamos realmente fazer esse grande bate-papo. Bom, eu sei que vocês têm notado há algum tempo que eu tenho mencionado ali na comunidade e às vezes até mesmo comparado o ateísmo hoje atual no Brasil como uma religião. Várias pessoas se sentiram bem ofendidas com essa, eu posso dizer, afirmação que eu fiz. Apesar de não necessariamente estar dizendo que o ateísmo é uma religião, porque eu não creio dessa maneira. mais as pessoas têm tratado, principalmente no Brasil. O que eu não pude identificar com 28 anos morando em Boston Massachusetts, longe do Brasil, longe do meu povo, eu iria encontrar barreiras quando eu viesse falar desse assunto polêmico, que é o ateísmo. O ateísmo não passa da rejeição ou, no máximo, da negação da proposição Deus ou deuses. Significa que não pode ser uma moral e eu gostaria de desafiar qualquer youtuber ou qualquer pessoa a provar que o ateísmo seja algo a mais que isso. Se você procurar a definição do ateísmo em qualquer dicionário e estudar com vários homens que são experts no assunto, você vai entender que essa questão toda do ateísmo, ela jamais vai passar de uma negação. Significa que o ateísmo só existe porque pessoas que acreditam em Deus afirmaram que Deus existe. E o ateísmo é simplesmente a negação dessa afirmação. Não pode ser uma moral, não é uma conduta de vida. Você pode ser um psicopata e ser um ateu. E você vai dizer que ele está errado? Não, porque a moral está realmente interligada, objetivada na questão do ateísmo. Se você é um ateu, objetivamente você é uma pessoa moralmente boa. Isso é uma mentira, uma falácia. Ser religioso não te faz moralmente melhor do que ninguém, da mesma maneira que ser um ateu, não vai fazer você ser moralmente melhor do que qualquer outra pessoa. Se você não concorda com esse argumento, por favor, escreva aí na caixinha de comentário. Conversando com vários ateus aqui nos Estados Unidos e assistindo outros ateus bem famosos na plataforma do YouTube, uma coisa que eu identifiquei. Eles não tentam provar que você se torna uma pessoa objetivamente boa e moral a partir do momento que você se torna um ateu. Você pode concordar comigo que realmente o ateísmo não pode ser uma religião porque ele não contém um dogma, correto? Significa que o ateísmo não pode promover para vocês doutrinas que venham sair de homens que são pastores ateus. Se o ateísmo não pode ser um dogma, ele não é uma doutrina e é somente uma rejeição, isso vai nos levar ao segundo ponto. Já que o ateísmo não pode ser uma religião, por que o ódio tão grande contra pessoas de fé, contra pessoas de crença? Eu gostaria de deixar essa pergunta para você nessa noite, meu amigo ateu. Se o que faz você ser um ateu é o fato de você não acreditar em Deus, por que muitos dos ateus acabam criando um ódio tão grande por pessoas de fé? A briga do ateu ou a militância não deveria ser contra as condutas que a religião promove? Não seria o controle sobre a vida das pessoas através dos dogmas religiosos? Se tiver que lutar por alguma coisa, não é lutar para tentar provar que Deus não existe, porque na minha opinião isso se torna uma luta idiota. E se por acaso as pessoas ficarem ofendidas com isso, I don't give a fuck, na verdade foda-se. Esse negócio de ateus fazerem vídeos queimando bíblias para mostrar que é o bam 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 e o gostosão, prova mais uma vez que você é um idiota e que você não entende nada. Em vez de você estar ensinando as pessoas a pensar, raciocinar o motivo da razão, o porquê que elas creem em Deus, você simplesmente está propagando ódio. Deixa eu perguntar algo para você, você que não acredita em Deus ficaria feliz se todos os cristãos da face da terra saçassem a queimar os livros de ciência? Você ia gostar se todos os cristãos da face da terra começassem a pedir para fechar qualquer instituto de ciência no planeta? Você acharia isso bacana? Eu sou contra, completamente contra esse tipo de atitude. Para te falar a verdade, isso não é um ateu, isso não me representa. Para mim isso é um babaca, que tenta propagar o ódio e ganhar visualização no YouTube. Como as pessoas não conseguem fazer material que tenha um conteúdo que seja coerente, para te falar a verdade, a maioria dos canais que vão aparecer na plataforma hoje, Militando do Ateísmo, ano que vem vão desaparecer. Nós podemos contar no dedo as pessoas que se permaneceram fortes nessa plataforma. Uma delas é o meu grande amigo Nilton César Santana, que já deveria ter chegado a um milhão de pessoas ali inscritas no seu canal. Olha toda a barra que ele passa. Olha quantos anos tentando mostrar para as pessoas, ensinando as pessoas a raciocinar por si mesmo, porque eu vou te dizer uma coisa, eu não estou aqui para influenciar você da mesma maneira que o pastor vai influenciar você dentro de uma religião. Todos os canais ateístas deveriam ter um conteúdo para fazer as pessoas racionalizar por si mesma. Não é esse o intuito? Mas parece que os canais de ateus são para provar a inexistência de Deus. Uau! Good job! A maioria dos canais que acabam aparecendo são de pessoas que não têm conhecimento nenhum bíblico. E você pode até dizer para mim, Sérgio, mas por que isso tem a ver? Precisa conhecer de Bíblia para dizer que, tentar provar que Deus não existe ou que não acredita em Deus? Bom, se você vive num país que 97% das pessoas se consideram cristãs, se você não sabe, cristãs significa que elas acreditam em Cristo? Isso significa que eles também acreditam no Deus judaico-cristão? Você precisa, no mínimo, eu estou falando para você no mínimo, de conhecimento bíblico para poder abrir um canal para você não ficar falando besteiras, porque vamos ser sinceros, uma pessoa que simplesmente liga uma câmera, não tem um capricho nem de posicionar a porcaria da câmera numa posição que seja legal para as pessoas que estão visualizando ele apreciar? Você não tem carinho por isso? Você não faz um roteiro? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm conteúdo aqui na plataforma devem fazer edições, apesar que edição é algo muito fácil de fazer. significa cortar um monte de besteira que você acaba falando no vídeo para se tornar algo mais dinâmico. Significa que você está colocando o mínimo de carinho para fazer aquilo que você diz que ama. Mas essas partes técnicas não são nem o problema. Cada um abre um canal na plataforma e faz da maneira que quiser, mas depois não fica chorando que ninguém assiste o seu material e que estão fazendo uma teoria da conspiração porque você é ateu. Reconhece que o teu material é uma bosta e ninguém quer assistir. E ponto final. Mas o foco aqui está no ódio que muitas das vezes acaba crescendo através do ateísmo. Se você não acredita em Deus, por que você fica odiando pessoas que acreditam? Por que a gente incomoda tanto? Bom, você pode usar esse argumento contra mim dizendo, mas você tem um canal que fala sobre a questão do ateísmo, sim, e você nunca vai encontrar no meu canal eu afirmando que cristãos são pessoas ignorantes burras. Você nunca vai ver eu xingando e propagando ódio contra os cristãos. Se você não sabe e não assistiu todos os meus vídeos, quando eu fui atacado por uma comunidade católica, a minha conta de banco foi roubada, aonde eu fui bloqueado no Facebook, vários problemas, eu tendo fotos minhas alteradas. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esse negócio de ateísmo é uma dor de cabeça. Chegaram a abrir conta em aplicativos de relacionamento gay, colocaram minha foto, colocaram meu nome e chegaram até a colocar fotos minha que mostram partes do meu canal. Nunca ninguém entrou lá falando qualquer coisa, mas teve pessoas que acabaram me alertando que viram minha foto em sites de relacionamento gay. Uau! E isso foi feito por pessoas extremamente religiosas. Uma interferência direta na minha vida. Pelo simples fato de eu tentar mostrar aqui a minha opinião em relação a essa entidade, essa proposição deus que eu mesmo não acredito. Mas isso não vai me dar o direito de atacar os católicos e dizer que todos os católicos são pessoas terríveis, que todos eles vão hackear o meu canal, vão roubar o número da minha conta, ou que todos eles vão pegar minha foto e colocar em relacionamento de sites gays. Isso não é verdade. Eu conheço católicos que são maravilhosos, pessoas de respeito. E o fato deles acreditarem em Deus não me incomoda. Eu acho que se todas as pessoas acreditassem em Deus e elas não fizessem dessa crença um dogma obrigatório para crianças e todas as pessoas que resolvem não acreditar nesse Deus, não haveria necessidade de eu ter esse canal aqui no YouTube. Porque a minha briga aqui não é para provar que Deus não existe. Isso é uma idiotice. Isso é burrice. Como que eu vou ter raiva de Thanos ficar provando para todo mundo que Thanos não existe? Ele é um personagem fictício. Eu posso ter raiva dele na hora que eu estou assistindo o filme do Avengers, mas depois a minha vida continua. Eu não fico o dia todo pensando, ai, o ateísmo, Deus não existe, criando um dogma. O que eu vou fazer nesse final de semana para provar para as pessoas que Deus não existe? Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou queimar a Bíblia. Eu vou, na verdade, mostrar todo o meu ódio que eu tenho contra os cristãos. Eu vou pedir que todos os centros de Umbanda sejam fechados no Brasil, porque eu sou ateu, eu estou correto e ninguém tem que acreditar em nada. Sério? É isso que vocês esperam do meu canal? Olha, eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos católicos, pessoas que são satanistas, galera da Umbanda, agnósticos, ateus. Essa é a galera que eu gosto. E eu não preciso usar esse método horrível da plataforma do YouTube para ganhar visualização. Eu não preciso propagar o ódio. Eu acho que as igrejas, elas devem continuar funcionando. O que deve parar é esses pastores pedindo dinheiro. Eu acredito firmemente que as igrejas deveriam parar sem a obrigação do dízimo e da oferta. Porque isso acaba sendo um enforçamento psicológico em cima das pessoas. Dizendo que se as pessoas não ofertarem, elas vão parar no inferno. Isso é uma mentira. Deus, segundo as pessoas que acreditam realmente que ele existe, ele fez o universo do nada. Ele não precisa do seu dinheiro. Então faz o seguinte, abre uma igreja na sua casa. Pega a Bíblia Sagrada. Começa a conversar sobre as coisas boas. Esquece o Velho Testamento porque é horrendo. Fala lá daquele Jesus que costumava ser Deus, que matava as pessoas e fazia coisas horrendas no Velho Testamento. Mas agora ele botou uma capa de Jesus e é um cara bonzinho. E vocês não vão transformar isso num dogma. Vocês não vão fazer que pessoas que querem ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo, elas venham ser apedrejadas ou elas venham ser odiadas. Faz o seguinte, aprende a fazer vista grossa. Olha para o seu Jesus. Prega as coisas boas. Esquece as coisas ruins. Porque aí não vai ter necessidade de ter esse canal. Esse canal existe contra imposições da religião. Ele está aqui para ensinar as coisas que a Bíblia ensina, que para mim, na minha opinião, são horrendas. Eu acredito que a maioria das igrejas são facções religiosas que simplesmente são montadas para poder roubar o dinheiro da galera. Mas mesmo assim, eu não quero que elas venham ser fechadas. O último ponto que eu gostaria de falar, porque parece que o ateísmo, ele realmente está virando uma religião no Brasil, é a questão da divisão dentro do ateísmo. Então se prepara. Bom, quando eu comecei a fazer os vídeos para a plataforma, eu não tinha noção do tipo de pessoas que eu iria acabar encontrando dentro do ateísmo. Posso afirmar para vocês que eu conheci algumas pessoas maravilhosas e a maioria das pessoas não tão maravilhosas desse jeito. Eu encontrei muita divisão, muita gente tentando se alavancar. Porque eu não vejo problema nenhum você abrir um canal e ter sucesso. O que me deixa muito preocupado é a questão de você querer ter sucesso em cima da vida das pessoas. Porque fica parecendo uma religião, correto? A maioria das pessoas saíram do sistema religioso porque lá dentro foram oferecidas para elas mentiras, mentiras e mais mentiras. Mas o que foi retirado delas no final do dia foi felicidade, a vontade própria e, o pior de tudo, muita grana, muito dinheiro. O que eu tenho visto hoje, depois de 92 vídeos aqui na plataforma, e ter o orgulho de dizer que eu nunca pedi um centavo através de qualquer forma, Não me leve a mal, eu não acho que as pessoas que têm um trabalho no YouTube não mereçam receber por aquilo que elas estão fazendo. No final de dia, para algumas pessoas é um trabalho e isso aqui acaba se tornando uma forma de recompensa. Mas eu vou deixar bem claro para você, existem algumas coisas que são básicas e oferecidas para qualquer pessoa que deseja ter um canal no YouTube. Uma delas é a questão da visualização. Você vai poder fazer dinheiro, dependendo do seu material, do seu empenho e do seu talento. E não existe nada de errado com isso. E você vai ter o direito aqui, depois de ser monetizado, ter a chave de membro. Aonde que o YouTube vai dar para você o direito de você estipular uma quantia mensal, que é uma ajuda financeira direta que é proporcionada a você através dos seus inscritos, o clube de membro. E a outra maneira é através do Super Chat. Isso significa que se o seu YouTuber predileto fizer uma live, você vai poder contribuir com uma quantia desejada por você mesmo, para você poder ajudar essa pessoa. E no resumo dessas três coisas que são direitos de qualquer pessoa que tem um canal no YouTube, eu acho completamente correto. You're not doing anything wrong. Você não está fazendo nada de errado. Agora a bagunça começa quando as pessoas começam a sair dessas chaves que são dadas. Esses privilégios que são dados para você, para você começar a transformar isso no comércio. Eu pude notar que vários YouTubers começam os seus vídeos com uma longa entrada, pedindo dinheiro na cara de pau, através de várias coisas, Pix, Paypal. E você deve estar me perguntando, Sérgio, existe algo de errado nisso? Não. Na verdade o canal é seu, você faz o que você quiser, e as pessoas doam o dinheiro se elas quiserem também. Mas o que me deixa muito impressionado é a habilidade dessas pessoas em querer manipular, com vídeos de três minutos, a suma importância de você ter um canal que fala de ateísmo aqui no YouTube. Deixa eu dar um conselho para você. Se realmente você deseja ser bem-sucedido na vida, faça o seguinte, trabalhe, para que você não tenha o que ficar pedindo esmola, em vez de produzir um conteúdo bacana para a tua plateia. A cara de pau desses YouTubers é tão grande, que eles vão pedir para você, além do Pix, além do Paypal, além do seu cartão de crédito, além do seu depósito na sua conta, eles também vão pedir laptop, celular, coisas para poder melhorar o trabalho deles, como se houvesse algo de especial em qualquer pessoa em ter um trabalho no YouTube. Uau, por que você não arruma um trabalho? Se você quer realmente ser bem-sucedido na vida, eu trabalho mais ou menos 70, 75 horas por semana, para que eu não tenha que ficar aqui pedindo esmola para ninguém no YouTube. Mas o grande problema disso é que mostra que realmente os YouTubers estão transformando seus canais em pequenas igrejas, grandes negócios. Uma pessoa me procurou e eu não vou mencionar o nome dela. Fulano, você sabe que nós tivemos essa conversa através do WhatsApp. Ele ofereceu para mim 50 reais e depois até mudou para 100 reais, dizendo que queria ajudar o meu canal. Chegou a mencionar para mim que ajudou outros canais. E quando ele não paga o boleto no final do mês, na data que ele prometeu mandar aquela ajudinha para o seu YouTuber predileto, eles mandam mensagem cobrando. Cadê o meu dinheiro? Cadê a ajuda que você prometeu a dar todo mês? E isso não sou eu que estou falando. Eu tenho todas as mensagens. Você sabe o que eu falei para esse cara? Guarda o teu dinheiro. 2021 está sendo um dos anos mais difíceis para toda a nação brasileira. Guarda o seu dinheiro para alimentar a sua família, para pagar as suas contas. Não para ficar enchendo o rabo do carinha que mora aqui nos Estados Unidos e tem um trabalho muito, muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quarta-feira que vem, eu não vou estar fazendo vídeos. Eu vou estar trabalhando no dia mais importante da minha companhia. Nós iremos limpar 50 apartamentos em um dia. Eu vou começar o meu trabalho junto com a minha esposa, provavelmente às 3 horas da manhã, e estaremos retornando às 10 horas da noite. Sabe o que vocês não vão ver? Eu pedindo dinheiro para vocês. Porque nesse dia eu consigo fazer 5 mil dólares. E em vez de você ficar fazendo vídeos de 3 minutos de entrada pedindo dinheiro para os outros, toma vergonha na sua cara. E é por isso, seu safado, que você não vai falar nada contra mim, porque você tem medo. Obviamente que essa raça vagabunda de YouTube me conhece. E é por isso que você vai me ver com poucas pessoas, mostrando qualquer tipo de afeto em relação a youtubers aqui nessa plataforma. Como o meu grande amigo Nilton César Santana. Se eu não menciono outros nomes, it's because I don't give a shit about you. Sabe por quê? Eu não dependo disso aqui para fazer dinheiro. Como você depende. E é por isso que vocês ficam tentando manipular as pessoas. Bando de safado, ateuzinho, pastorzinho, pedidor de pix, que não tem coragem de arrumar um trabalho, mas fica fazendo vídeo na beira da praia tomando cervejinha com novinha do lado. Né, vagabundo? Em vez de arrumar a porra de um trabalho, eles querem isso daí, luxury life. Você quer uma vida de luxo? Arruma um trabalho. Não fica tentando explorar as pessoas aqui dentro dessa plataforma, igual o pastorzinho. Tá faltando sabe o quê? Vocês abrirem a bíblia do ateísmo, montar a igreja do ateísmo, para vocês fazerem um dinheirinho de vocês com o dízimo do ateísmo. Fuck y'all. Pode fazer a liga do caralho a quatro, a liga dos manipuladores, pode ser contra mim, falar qualquer merda, mas no final do dia, essa galera tem medo pra caralho de mim. É por isso que eles nunca vão fazer um vídeo tentando me refutar. Na verdade, eu fiz vídeo nessa bosta, refutando essas pessoas que são homofóbicas e são preconceituosas. Exato! Sabe por que até hoje não houve um vídeo de resposta? Porque quando a pessoa está realmente ligada nos interesses pessoais e fazer dinheiro, a questão de me responder não é, na verdade, nem relevante. Porque o seu gol, it's make money. Bom, meus queridos primatas, eu acho que esse vídeo vai trazer muita controvérsia, vai trazer muita problêmica. E como eu disse pra vocês, I don't give a shit, eu não tô nem aí, porque eu não dependo dessa bosta pra viver. A única razão que eu estou aqui ainda fazendo vídeos nessa plataforma são as pessoas que eu sou completamente apaixonados. São pessoas fiéis, são pessoas que estão comigo até hoje. Espero que você possa ter analisado tudo aquilo que eu falei. E, infelizmente, se você não concorda comigo, eu não posso fazer nada. Mas é a minha sincera opinião. Como eu disse pra vocês, não sei se eu vou continuar fazendo vídeo neste canal, porque o vídeo de hoje vai determinar muita coisa. Vai determinar pra mim, depois dessa conversa, as pessoas que realmente gostam do meu trabalho, gostam do meu canal, e gostam dessa coisa diferenciada que tem aqui na plataforma. Eu já disse pra vocês inúmeras vezes que eu tenho muito pra falar, muitas ideias, mas eu dependo. que o meu canal venha acordar. E se realmente vocês gostam de mim, dessa coisa louca, espontânea, diferente, mesmo não concordando com tudo que eu falo, e pra dizer a verdade, vocês não precisam concordar com tudo que eu falo. Seriam pessoas chatas, pessoas... Sabe, no final do dia, nós não estamos aqui pra concordar com tudo. Mas nós estamos aqui pra trazer argumentos, pra falar de coisas que, muitas das vezes, é uma complicação na vida das pessoas no dia a dia, que é a religião. Mas eu não odeio as pessoas de fé. Eu não odeio os cristãos. Eu não odeio nenhuma pessoa que acredita em Deus. Na verdade, eu não tenho nada contra vocês. É simplesmente a minha opinião em relação a algo que vocês afirmam. A maioria das pessoas religiosas que acreditam em Deus, afirmam que Deus existe. Eu não acredito que Ele exista. E se você acha que você consegue provar que Deus existe, eu vou te dar mais uma oportunidade. Escreve na caixa de comentário o melhor argumento para a existência de Deus. E talvez, valendo a pena esse vídeo de hoje, eu faço um próximo vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo. Mas eu gostaria muito de contar com vocês, Nação Primata. São 15 meses, são 93 vídeos que nós estamos juntos. Muitas sinceridades, muitos erros da minha parte. Eu também acredito que eu pisei na bola com várias pessoas aqui nessa plataforma. E cometi vários erros. Erros de edição, erros de afirmação. Mas no final do dia, eu disse para vocês, nós só estamos aqui para ter um bate-papo super legal e mostrar que a empatia, o amor e o carinho com o próximo é uma coisa bem verdadeira. e que nós não acreditamos em Deus por falta de evidência. Muito obrigado por todos e talvez nós nos veremos na próxima semana, meus queridos e amados primatas.